E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos vídeos de Caged Fameleon A gente vai para a fase The Caged Beasts No vídeo passado tinha informado que era a... O CUE, mas a gente vai nessa aqui primeiro e para depois ir na CUE 6 Então é isso, aqui é o finalzinho da fase já Acho que daqui... É, na verdade daqui eu tenho dois caminhos para seguir Deixa eu ver como que eu coloco na minha lista aqui CH5 Deixa eu veringuem embaixo Elf de Gastelics Então é isso, o próximo widget da quantidade aqui é a segmento das fases, até mais.